Boa noite. Eu sou o jornalista Ricardo Azeredo, apresentador convidado do Debate TVE desta noite. No programa de hoje vamos falar de saúde pública, mais ainda sobre a atuação dos profissionais de saúde junto às unidades de atendimento à população, através do SUS, o Sistema Único de Saúde. Médicos e enfermeiros trabalham na mesma equipe de saúde pública. Alguns procedimentos podem ser feitos pelos dois profissionais? Quais os maiores desafios de quem atua em saúde pública? No final desta tarde foi realizado um ato público no centro da capital, em protesto contra uma liminar que restringia a atuação dos enfermeiros na saúde básica à população. Para você entender melhor essa história, em agosto passado, o Conselho Federal de Medicina, que é o órgão máximo nacional dos médicos, conseguiu uma liminar na Justiça Federal restringindo a ação dos enfermeiros, proibindo-os, por exemplo, de atividades como prescrever solicitação de exames laboratoriais, coisas que os médicos entendem que é da categoria médica. Já o Conselho Federal de Enfermagem conseguiu uma liminar para que tudo voltasse a ser como antes. Esse assunto vai continuar, porque afinal de contas é preciso discutir o mérito da questão. E no meio desse embrólio todo fica a população, que depende do Sistema Único de Saúde. Para então discutir essa situação que é tão complicada e que ainda vai ter muitos desdobramentos, estão conosco esta noite o presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Paulo Argolo Mendes, e o presidente do Conselho Regional de Enfermagem, Daniel Menezes de Souza. Este programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais no site da TVE. E você pode participar pelo nosso WhatsApp, 984-516-352. Eu começo então perguntando, o doutor Paulo, Sindicato Médico, a situação, os médicos colocam que os enfermeiros não podem fazer tais procedimentos por entenderem que é atribuição específica dos médicos. No entanto, a gente sabe que a situação das unidades básicas de saúde do Brasil inteiro é limitada por falta de pessoal, aquela situação estrutural trágica que nós já conhecemos. Esse debate, não vai ficar uma briga, não querendo lugarizar, mas de cachorro mordendo o rabo, porque afinal de contas vai implicar diretamente no atendimento da população? Bom, antes de tudo, boa noite, um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com o Daniel, já conversamos ali fora, já ficamos amigos, então uma satisfação e vamos conversar com ele também. Antes de tudo, eu queria deixar muito claro o nosso absoluto respeito e admiração pelos enfermeiros, que são nossos parceiros cotidianos de trabalho e de quem nós dependemos para exercer a nossa profissão. Então, antes de tudo, admiramos muito a categoria, dependemos do trabalho dos enfermeiros para podermos realizar o nosso trabalho e eu entendo que não existe entre os médicos e enfermeiros nenhum conflito. Há algum equívoco de entendimento nas entidades, mas não entre médicos e enfermeiros. A nossa relação, e eu trabalhei a vida inteira com enfermeiros, enfermeiras, a nossa relação pessoal direta de trabalho é absolutamente harmônica, é afetiva, é de amizade, é de colaboração, é de reconhecimento, de admiração, inclusive, e somos absolutamente parceiros, amigos e companheiros de trabalho. Então, primeiro, eu queria deixar isso bem sublinhado, de que não há nenhuma postura dos médicos contra os enfermeiros e não vejo nada dos enfermeiros contra os médicos. O nosso ambiente de trabalho é absolutamente harmônico, convergente e preocupado com o que a gente tem que se preocupar, todos nós temos que nos preocupar, que é com o bem-estar do paciente. Então, acho que isso é uma questão mais de cúpulas do que aqui do nosso cotidiano. Não vejo nenhum desencontro, nenhuma rivalidade ou nenhuma pendência entre os médicos e os enfermeiros e enfermeiras que trabalham cotidianamente juntos e são amigos, parceiros. Com relação às atribuições do enfermeiro, o que na verdade está em discussão é o cumprimento ou não da lei do enfermeiro. Tem uma lei que vou te dizer, é a lei 7.498, barra 86, que dispõe sobre as atribuições do enfermeiro. E é ela que diz o que pode e o que não pode ser feito. Quando o Ministério da Saúde, que foi a origem disso, uma portaria do Ministério da Saúde, transgride a lei através de uma portaria, e a portaria não pode se sobrepor à lei, a lei hierarquicamente superior, não pode contrariar a lei, comete um equívoco. Tanto é assim que o próprio Ministério da Saúde já revogou a sua própria portaria. Então, essa portaria que gerou esta discussão judicial, etc., já foi revogada pelo próprio Ministério. O próprio Ministério já extinguiu esta portaria. Então, não entendo que haja problemas nessa relação. A lei do enfermeiro é muito clara quando diz quais são as atribuições do enfermeiro. E entre as atribuições do enfermeiro está, inclusive, prescrever medicamentos, desde que, dentro de um programa de saúde, de cuja formulação participam os médicos. Então, até podem prescrever medicamentos ou repetir prescrições dos médicos, desde que isto esteja acordado, mas esta definição é feita por médicos. E nós não queremos que eles deixem de cumprir com as suas funções que executam hoje na sua integralidade. Nós não temos nenhum reparo a fazer às ações atuais e à postura atual da categoria dos enfermeiros. Nós queremos que eles continuem exercendo normalmente as suas atividades, não queremos nenhuma mudança. O que houve, no meu entendimento, no nosso entendimento, foi um equívoco do Ministério da Saúde, nem foi do Conselho Federal de Enfermagem, foi do Ministério da Saúde que exarou uma portaria atribuindo ao enfermeiro funções que a própria lei do enfermeiro não permite. Então, é isso aí que eu acho que houve o desentendimento. Essa, só para complementar o que o senhor está falando, então. A argumentação do Ministério, que repudiou essa posição do Conselho Federal de Medicina, é de que isso fere as estratégias que são direcionadas para determinados programas de atendimento da saúde pública, que é em função de toda essa desestruturação, falta de médicos, enfim, as dificuldades logísticas, estruturais, enfim, que é preciso trabalhar daquela maneira. A origem da discussão toda, então, está na forma como são concebidos esses programas, que colocam, desvirtuariam as atividades de cada uma das categorias? Não, não, não. Não, o que aconteceu foi que o Ministério da Saúde, no nosso entendimento, de forma equivocada, publicou uma portaria em que atribuía aos enfermeiros, por exemplo, a possibilidade de solicitar exames laboratoriais, ou exames complementares, raio-x, o que fosse, exames. O que não é permitido pela própria lei do enfermeiro, esta lei que eu citei um número a pouco. Então, o Ministério da Saúde transborda, vai além da sua limitação, da sua capacidade ou da sua competência, quando pretende contrariar uma lei que ele é obrigado a obedecer, ele está submetido a essa lei. Então, a nossa percepção é de que houve um equívoco, inclusive o Ministério da Saúde já voltou atrás e já revogou essa resolução, porque atribui ao enfermeiro na portaria coisas que a própria lei não permite. Então, esta é a questão. Aquilo que os enfermeiros vêm fazendo, cumprindo com as suas funções, inclusive de quando determinado, supervisionado ou previsto pelo médico prescrevendo medicamentos, não tem previsão em nenhum programa de que eles solicitem exames, até porque a lei não permite. Mas dentro de programas de saúde pública, elaborados com a participação dos médicos, eles podem prescrever ou repetir prescrições de medicamentos. Eles não podem escolher os medicamentos que querem prescrever. Isso tem que estar já determinado por esta resolução, por essa determinação, da qual participam os médicos na decisão do que pode e o que não pode ser feito. Então, assim como as coisas estão, estão muito bem e nós não temos nenhuma divergência e não queremos contestar nada e não queremos retirar nenhuma atribuição ou função dos enfermeiros. Em absoluto, achamos que está muito bem e que eles estão exercendo da melhor maneira, de forma absolutamente correta, competente, adequada às suas funções. O Ministério da Saúde foi além do que a lei permite e aí se gerou uma divergência, que já foi resolvida pelo próprio Ministério da Saúde, que acabou por revogar a sua própria portaria. De maneira que não vejo hoje nenhum problema no horizonte. Daniel, e a categoria concorda com esse quadro? Ou seja, já está estabelecido um parâmetro em que se pode trabalhar como antes ou ainda há arestas a serem aparadas? Ainda há uma compreensão diferente do que está valendo? Boa noite, Ricardo. Boa noite, Argolo. Boa noite aos telespectadores, colegas enfermeiros e sociedade gaúcha que nos assiste. Hoje nós estamos comemorando que essa liminar foi revogada, então ela foi suspensa. A decisão, a partir do inicial do pedido do Conselho Federal de Medicina, se baseou inicialmente na portaria 2488 de 2011, do Ministério da Saúde, que aprovava até então a Política Nacional de Atenção Básica, então vigendo desde 2011 aqui no país. E o juiz, nessa inicial, o Conselho Federal de Medicina inclusive utilizou uma legislação antiga da enfermagem, um decreto da década de 50, que foi revogado pela lei 7498-86 e regulamentado pelo decreto em 87, conforme foi colocado aqui inicialmente. A portaria da PNAB, ela acabou de ser revisada, então o que está agora editado é a portaria 2436, agora 21 de setembro de 2017, que repete o mesmo texto da 2488, então combatido inicialmente, lá no 4.2, onde diz o enfermeiro, tem a linha segunda que diz assim, atribuição específica dos profissionais, aí entra no detalhamento do enfermeiro. Realizar consulta da enfermagem, procedimento, solicitar exames complementares, prescrever medicações conforme protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal, os protocolos do Ministério da Saúde, ou pelo gestor estadual municipal do distrito, através dos programas de saúde dos municípios. Então, os protocolos da atenção básica, eles podem ser implementados no município e validado pelo gestor pleno da saúde do município, que é o Secretário Municipal de Saúde. Então, nós comemoramos esta revogação no sentido de que já é uma realidade no país, na saúde pública do país, desde 2011, estes procedimentos, esta conduta de uma forma muito tranquila e harmônica, como a doutora Argoro coloca, a saúde pública hoje tem um papel essencial e deve ser fomentada, porque é a prevenção que evita a superlotação das emergências e das internações hospitalares. E a equipe de enfermagem, o enfermeiro, que é o profissional com graduação, que tem informação, está disposto na 7498 que ele pode fazer a consulta da enfermagem e ele pode prescrever medicamentos mediante os protocolos devidamente validados pelo Ministério da Saúde ou pelo Secretário Municipal de Saúde, no caso da atuação nos municípios. Dentro dos protocolos, existe uma rotina onde alguns exames complementares ou de rotina estão especificados para que aquele programa, aquela prescrição medicamentosa, quer seja realizada pelo médico, quer seja realizada pelo enfermeiro, ela ocorra. Então, eu queria ressaltar que essa discussão vai permanecer, por conta que o mérito dessa ação vai ter que ser analisado, só que não corremos mais o risco de uma liminar, porque a liminar agora está caçada, ela foi caçada pelo presidente do Tribunal Regional da Primeira Região, lá no Distrito Federal. Então, os enfermeiros voltaram a fazer a sua atuação de forma plena, inclusive nesses dias, assim que perdurou a liminar, em torno de 20, 25 dias, nós colocávamos mais cedo para a comunidade que o principal prejudicado foi a população que deixou de ter acesso a alguns serviços que anteriormente o faziam de forma satisfatória. Como, por exemplo, estamos aí no outubro, outubro rosa, as coletas de CP, avaliação dos exames de CP para a prevenção do câncer de colo de útero, deixaram de ser executados por conta da restrição liminar, onde o enfermeiro não poderia assinar a requisição daquele exame e depois fazer a análise do colo do útero e assim por diante. E outros programas, como o próprio programa de prevenção da tuberculose, que é os testes rápidos da HIV, então foram, assim, momentos bastante tensos, né, por dois motivos. Primeiro porque o profissional enfermeiro, é importante a gente destacar para a sociedade que a enfermagem é uma profissão autônoma. Então, assim como as demais profissões regulamentadas da saúde, ela tem uma lei de exercício profissional onde coloca suas atribuições, então ela tem habilitação legal, né, para executar determinadas atividades, trabalha de uma forma muito, muito importante na equipe multidisciplinar e essa parceria com os médicos, em especial na saúde da família, assim, muito grande, farmacêuticos, nutricionistas. Então, a gente entende que a saúde pública, especialmente, né, agora nos programas na expansão da estratégia de saúde da família, a equipe multidisciplinar é essencial e a enfermagem tem um papel importante porque ela consegue atuar em algumas outras áreas em que o médico não tem possibilidade de atender a todos. Então, dentro dos programas, existe uma facilidade ao acesso a determinados serviços e tratamentos, evitando, né, possivelmente aí uma internação hospitalar. Então, nesses dias agora que passamos, né, quem precisava fazer um teste rápido de HIV estava tendo que se dirige a uma emergência, porque nas unidades de saúde os enfermeiros não estavam fazendo, muito menos os técnicos de enfermagem, né. Um exemplo claro também que eu quero colocar, né, uma adolescente, né, procurando um programa de anticoncepcional, né. Então, é necessário, está lá no protocolo que tem que pedir, né, fazer a solicitação do exame para verificar se ela está ou não grávida antes de iniciar o anticoncepcional que será prescrito pelo enfermeiro também, conforme o protocolo. Então, por não ter a possibilidade de solicitar o exame, este atendimento estava sendo direcionado para o médico. Aí a gente entra no detalhe que existem poucos médicos, existem poucos enfermeiros. A equipe de saúde hoje, ela é muito insuficiente para atender a demanda da população. Então, obviamente, foram pessoas que passaram a ser atendidas. Claro que os casos graves, a gente tem os relatos que o médico atuou de forma colaborativa e atendeu muitos desses casos, mas muitos não foram atendidos, né, porque o enfermeiro estava impedido de realizar. Então, esse debate, ele é necessário, ele é importante, porque entendemos que o papel do enfermeiro, em especial na atenção básica, é essencial, né, trabalhando neste contexto, né, de trabalho em equipe com a medicina, com a farmácia, com a nutrição, né, e as demais áreas da saúde. Eu acho interessante que a gente explore um pouco mais o impacto disso tudo no dia a dia das unidades básicas de saúde, inclusive na própria harmonia entre as equipes, que é algo fundamental para o funcionamento perfeito do sistema, né. Mas isso daqui a pouco, porque agora a gente vai fazer um rápido intervalo e a gente já volta com o Debate TVA. Nas últimas semanas, entidades que representam enfermeiros de todo o país protestaram contra uma liminar que restringia a atuação destes profissionais. Hoje, esta liminar foi derrubada, mas muitas questões permanecem. Quem pode suprir quem nas equipes de saúde básica? Quais as condições que esses profissionais encontram no seu dia a dia? Essas e outras questões estamos analisando aqui no programa desta noite. com os nossos convidados. Eu sou o jornalista Ricardo Azeredo, apresentador convidado do Debate TVA desta noite. Conosco estão o presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Paulo Argolo Mendes, e o presidente do Conselho Regional de Enfermagem, o Corém, Daniel Menezes de Souza. Eu pergunto agora para o doutor Argolo. A pergunta, na verdade, vale para os dois, mas eu começo com o doutor Argolo. Por exemplo. Tem toda essa questão que está se discutindo, enfim, vai eliminar, volta a eliminar, mas isso inevitavelmente gera algum desconforto, eventualmente alguma desarmonia nas equipes que podem ficar inseguras do que fazer, de como seguir as orientações da sua entidade classe, como seguir a lei, afinal de contas, qual é o ambiente que se estabeleceu a partir da última decisão judicial, que naturalmente precisa ser cumprida até que outra atitude seja tomada. Como isso está impactando no dia a dia das unidades, na relação médica, enfermeira, por mais harmônicas, como o senhor falou agora, como sejam as relações, mas se cria um outro ambiente a partir dessas determinações. Como é que está sendo administrar isso, de maneira que o conflito que eventualmente passa a surgir não repercuta na ponta, que é o cidadão que precisa do sistema único de saúde? Tiago, deixa eu te dizer, esse é um conflito absolutamente artificial, porque essa é uma questão já pacificada pelo Supremo. Em 2002, o Conselho Federal de Enfermagem exarou uma resolução que atribuía ao enfermeiro atribuições, funções que não lhe competem pela própria lei, a lei do enfermeiro não permite. Nesta ocasião, houve aí uma confusão a respeito disso e nós aqui no Rio Grande do Sul, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, embora tenha sido uma decisão do Conselho Federal de Enfermagem, nós aqui do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, entramos com um mandato de segurança, visando a segurança do paciente. E esse mandato foi julgado em primeiro, em segundo, em terceiro grau, foi ao Supremo e houve a decisão transitada em julgado, quer dizer, já não cabe mais recurso nenhum. Isto foi em dezembro de 2005, em que o Supremo diz que são ilegais as resoluções ou a parte da resolução do Conselho Federal que permitia, o Conselho, o Supremo, portanto, proíbe na sua resolução, aos enfermeiros prescrever medicamentos, escolher medicamentos e posologia, solicitar exames de rotina e complementares, diagnosticar e solucionar problemas de saúde detectados. Esta não é uma manifestação dos médicos, não é uma manifestação do Conselho Federal de Medicina. Isto é uma decisão já irrecorrível, já percorreu todas as instâncias, uma decisão do Supremo. E isto que eu acabei de ler é o texto do Supremo. Com relação à questão de que poderia trazer prejuízo, enfim, é verdade que o Ministério da Saúde tenta, de todas as formas, reduzir o investimento que deveria fazer em saúde. E, sabidamente, o profissional enfermeiro é um profissional que não é tão caro quanto o médico. Se tu fores no hospital, o Divina Providência, no Moinhos, tu não vai encontrar enfermeiro recebendo salário de médico, nem médico recebendo salário de enfermeiro. São salários diferentes. E o Governo Federal faz o possível para gastar o menos possível com a saúde da população. Também sobre isso, acho que não resta nenhuma dúvida para a população de que eles evitam ao máximo qualquer investimento. Então, ao Governo Federal, ao Ministério da Saúde, lhe convém usar o profissional mais barato e não o mais caro. Para a gente ter uma ideia de por que isso acontece, dados que podem ser verificados nesse momento estão na página da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, são dados da Universidade Federal. O curso de Medicina tem 10.567 horas, 10.600 para arredondar. O curso de Enfermagem tem 4.181, 4.200 para arredondar. Então, o curso de Medicina tem 10.600 horas, o de Enfermagem 4.200 em números redondos. Isso significa que o médico, quando termina o seu curso, ele já fez, em termos de hora de estudo, o equivalente a dois cursos de Enfermagem. Na verdade, mais do que dois cursos de Enfermagem. Ele já fez o equivalente a dois cursos de Enfermagem e um curso de doutorado em Enfermagem. Então, realmente é uma formação mais longa, e não estou achando que um profissional é melhor do que o outro em absoluto. Acho que os dois são igualmente importantes. São diferentes. Mas, perdão, me permitem interromper. Do ponto de vista de um médico, essas atribuições que hoje os médicos entendem que não devem ser dos enfermeiros. Um enfermeiro, ao praticá-las, pelas razões que eles argumentam, em que risco isso importa? A formação deles, ela é... Ela não gera a segurança necessária para que aqueles procedimentos sejam aplicados? Isso gera risco para a população? Bom, então vou te ler, não a opinião do médico, mas a sentença do Supremo que diz assim, especificamente a respeito disto. Na ponderação dos danos causados à saúde, a lesão decorrente da falta de qualificação profissional do enfermeiro transcende o prejuízo causado por possível redução no atendimento à população. Tendo em vista que a falta de habilitação técnica para o exercício das aludidas atividades, atenta diretamente contra a vida. Então, o entendimento do Supremo, isso não é entendimento dos médicos ou de uma entidade médica, isso é entendimento do Supremo já é recorrível. O Supremo entende que, diante do argumento de que pode não ter médico, então é bom que o enfermeiro execute a função, que entese a função do médico, o Supremo entende que não é válido esse argumento porque, dado a falta de habilitação, usando palavras do Supremo, falta de habilitação técnica para o exercício dessas funções, exercer essas funções atenta diretamente contra a vida. O Supremo entende que é mais perigoso permitir que o enfermeiro, na ausência do médico, exerça essas funções do que elas não serem exercidas, como prescrever medicamentos a critério do próprio enfermeiro, solicitar exames, etc. Então, esta é uma questão, na verdade, esta discussão, na verdade, ela é completamente descabida, porque ela gira em torno, o Ministério da Saúde insiste em tentar baratear o custo da saúde para quem precisa do SUS, porque quem, vamos ser francos, né, quem paga a consulta não vai num consultório de enfermeiro pedir que prescreva, que solicite um exame ou prescreva uma medicação, vai no consultório do médico, quem pode pagar. Quem precisa do SUS, aí o governo tenta, periodicamente, fazer com que a tarefa que seria feita pelo profissional de formação mais longa e, por isso, mais cara, seja executado por um profissional profissional de formação, a metade, em termos de horas, um pouco menos do que a metade, e que é o profissional não tão custoso para o Ministério. Isso, no entanto, é uma discussão vazia, porque se o Ministério insistir nisso, ou o Conselho Federal, mas enfim, se se insistir nisso, vai ser da obrigação do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, não é do Conselho Federal de Medicina nem nada, é a nossa obrigação entrar com uma ação de cumprimento de decisão judicial, dizer, olha, essa portaria que estão fazendo desobedece uma decisão judicial, portanto, vocês não podem tomar essa decisão. Esse tem um assunto já resolvido. Mas a pedenga judicial, pelo jeito, vai continuar. Pois que não tem sentido. Se persistir isto, vai ser o Sindicato Médico, que está se mantendo distante disso, vai ter o Sindicato Médico a obrigação de entrar com uma ação de cumprimento de decisão judicial. Quer dizer, não vamos discutir o mérito, o mérito já está resolvido. Nós vamos discutir que é tanto o COFEM, o Conselho Federal de Enfermagem, quanto o Ministério da Saúde, quanto qualquer pessoa, tem obrigação de obedecer uma decisão judicial que já transitou em julgado. Isso não é um assunto polêmico, esse é um assunto já resolvido. Por isso que eu digo, essa é uma falsa discussão, porque esse assunto, lá em 2005, já foi pacificado pelo Supremo, que já tomou uma decisão que transitou em julgado. Quer dizer, já não cabe mais recurso, não cabe mais discussão a respeito disto. O Supremo já decidiu e decidiu que era especificamente vedado ao enfermeiro, o texto é do Supremo, é vedado ao enfermeiro, prescrever medicamentos, escolher medicamentos e posologia, solicitar exames de rotina e complementares, diagnosticar e solucionar problemas de saúde detectados. Há, na lei do enfermeiro, uma alternativa que é, quando há um protocolo que tem que ser, necessariamente, não é um ato de vontade do secretário da saúde. Nós temos aqui também, sem nenhum demérito, nós temos aqui no Rio Grande do Sul, secretário de saúde de municípios que são motoristas de ambulância. O motorista de ambulância vai todos os dias lá, pega a pessoa de madrugada, busca em casa, ajuda a subir no micro-ônibus, que hoje não é mais ambulância, é um micro-ônibus ou um ônibus, leva para Santa Casa, ensina para onde ele tem que se dirigir, busca, leva em casa, enfim, faz um ciclo de relações muito importante, se candidata a vereador, se elege e o prefeito ora em torno, diz assim, quem é a pessoa, para a Secretaria de Saúde, quem é a pessoa mais próxima da saúde que eu tenho aqui no meu partido? A pessoa mais próxima é o motorista de ambulância. Então, quem vai decidir as questões da saúde do município é o motorista de ambulância. Agora, eu queria interromper só para a gente não poder administrar um pouquinho melhor o tamanho do bloco aqui, até para o Daniel poder responder de forma equilibrada em termos de tempo. Esse posicionamento, Daniel, como os enfermeiros se situam em relação a esse, então? Essa resolução do Conselho Federal que foi atacada através dessa ação que transitou a julgada, ela já foi revogada na época e hoje a resolução que substituiu ela é 389 de 2011. Então, ela trata sobre o processo de enfermagem, sobre a sistematização da assistência de enfermagem, que é a forma de trabalhar da enfermagem no cotidiano. Em relação à atuação da equipe de enfermagem, do enfermeiro, continua em vigor a lei do exercício profissional e o seu decreto. E aqui no artigo 11, inciso I, coloca aqui como atribuição privativa do enfermeiro, consulta da enfermagem, depois J, prescrição da assistência de enfermagem, depois mais adiante, como membro da equipe de saúde, prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde. Então, os protocolos, eles são todos eles construídos através das normativas do Ministério da Saúde. Então, os cadernos de atenção básica, uma equipe multidisciplinar, então, no Ministério da Saúde, uma equipe multidisciplinar, médicos, enfermeiros, porque tem assistência farmacêutica. Nós não divergimos disso. Então, ele cria esse protocolo, todos eles baseados nas legislações e aí os municípios, eles podem validar protocolos específicos para programas específicos subsidiados através desse programa do Ministério, que já foi amplamente discutido. Então, a validação ali no município, ela é por ato formal, porque o município tem saúde plena e tudo mais, e é o secretário municipal de saúde, que muitas vezes não é da área da saúde, que tem que fazer esse ato. Mas, então, a atuação dos enfermeiros na atenção básica, especificamente nos protocolos do Ministério da Saúde, a prescrição de medicamentos. Se um profissional enfermeiro faz uma consulta na enfermagem, ele avalia o usuário, tem um protocolo pré-estabelecido, determinado programa, ele identifica a necessidade de fazer um tratamento que está previsto no protocolo. Para isso, ele precisa de alguns exames complementares que estão previstos neste protocolo, para, então, se confirmado os resultados esperados e descritos no protocolo, prescrever o rol de medicamentos que está previsto no protocolo. E a formação do enfermeiro, ela contempla a qualificação para essa atividade? É, esse debate da quantidade de horas é desnecessário para o nosso debate aqui, porque são profissões distintas, nós não comparamos coisas diferentes. Ser médico é uma coisa, ser enfermeiro é outra. Então, a formação do enfermeiro hoje, do modo como está estabelecido, ele traz segurança para a sociedade, para o próprio profissional, através daquilo que está estabelecido nas suas atribuições. Então, a população que há 20 anos usa o serviço de saúde pública, porque há 20 anos nós temos uma normativa que continua vigente, que é a resolução do Conselho Federal de Enfermagem, 195 de 97, 20 anos. Lá, já com base na legislação do exercício profissional, no decreto e nos demais programas, já autoriza o enfermeiro, artigo 1º, o enfermeiro pode solicitar exames de rotina e complementares quando no exercício de suas atividades profissionais, desde que respeitado as previsões legais da lei federal, do exercício profissional, que prevê dentro de um protocolo de saúde devidamente validado e construído por profissionais técnicos. E aí, quando a gente fala profissionais técnicos, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas e assim por diante. Então, não há nenhuma dúvida quanto à capacidade e à formação para a atuação do exercício da enfermagem, como está disposto hoje pela legislação e pelas normativas do nosso Conselho. E como a categoria entende os seus limites na atuação? Até porque o ambiente de sistema único de saúde impõe uma série de improvisos, obrigatórios pela situação caótica, para usar o adjetivo que é moda quando se fala de SUS, mas como é orientado o enfermeiro a entender a sua profissão, ele saber realmente o que a sua formação lhe garante, a que ele está apto efetivamente, o quanto ele pode contribuir e os limites que ele tem que compreender, até para não chocar com atribuições de outras categorias como a dos médicos. Exato, então é importante a gente colocar, eu estou falando aqui em nome do Conselho Regional da Enfermagem, uma autarquia pública, um conselho profissional que fiscaliza o exercício da profissão. Então, a prerrogativa inicial de um conselho profissional é fiscalizar a profissão para que a sociedade seja bem atendida. Então, o objetivo principal do conselho profissional, quer seja enfermagem, medicina, farmácia e assim por diante, é proteger a sociedade. É um braço do Estado que fiscaliza para que profissionais devidamente habilitados exerçam aquela atividade especificada e que a sua atividade, o exercício dessas suas atividades seja realizado com segurança para que a população seja bem atendida. Trazemos aqui para o caso concreto da atenção básica. Então, não é uma luta corporativista e por isso que é muito harmônico esse momento. Os médicos de saúde da família, inclusive a sociedade, emitiram várias notas contrárias a liminar por entender que os papéis não estão misturados, entendem que o enfermeiro que atua na atenção básica, ele não está querendo ultrapassar os seus limites. Não é esse o objetivo, o enfermeiro se forma para ser enfermeiro, para cuidar. O médico tem uma formação específica, então não se compara. Agora, são profissões que devem trabalhar de uma forma colaborativa. E não só na atenção básica, a gente poderia estender o debate para outras áreas de atuação, mas determinado aspecto está na competência do enfermeiro. Então, o conselho profissional, com base na legislação, respondendo a tua pergunta, ele emite as normativas para dar respaldo ao profissional e também determinar os limites de atuação para não extrapolar as questões legais e não vir a gerar prejuízos para a sociedade. Então, este é o papel do conselho, fiscalizar e disciplinar o exercício da profissão, todas as 30 profissões, 33 profissões regulamentadas. Então, nesse aspecto, a gente entende que é tranquilo. Infelizmente, essa liminar causou esse prejuízo desnecessário, esse debate e esse estresse lá na ponta, porque a gente passava, eu essa semana passava nas unidades de saúde aqui do município de Porto Alegre, conversando com os colegas e a consternação era geral, tanto dos colegas médicos quanto dos farmacêuticos, sobre um programa que está estabelecido há tantos anos, ocorre de uma maneira satisfatória, a enfermagem por si só tem uma capacidade de trabalhar de forma colaborativa com as demais profissões, sabe identificar ou deve saber identificar até onde pode ir, e por isso as normativas nos regulamentam e a gente entende que a população é que foi a mais prejudicada nesse período, porque programas importantes foram afetados. Até a decisão do desembargador, presidente do tribunal, ela transcreve aqui uma frase que é bem, que ilustra bem o que eu estou falando, conforme demonstrado, tal decisão liminar, além de partir de premissas equivocadas e representar a indevida ingerência do Poder Judiciário na execução da política pública de atenção básica do sistema ônico de saúde, gera grave lesão à ordem pública administrativa e à saúde pública, porque foi esse o retorno que nós tivemos nas mobilizações por todo o Estado, por todo o país, e que envolveu inclusive a comunidade, porque a comunidade carente, que mora na periferia, ela sabe distinguir quem é o médico, quem é o enfermeiro, quem é o agente de comunidade de saúde, ela conhece, ela utiliza o serviço de forma regular e sabe como esse trabalho é feito de forma harmônica. Então, quem usa o serviço? Infelizmente, o juiz que deu essa decisão, ele não conhece a realidade. Então, a gente comemora que está trazendo de novo aqui, restabelecendo a ordem, no sentido de que as prerrogativas profissionais do enfermeiro estão sendo reestabelecidas e a população está podendo ser atendida como vinha sendo atendida há bastante tempo, de uma forma satisfatória, segura, mesmo diante de todas as limitações de quadro de pessoal reduzido, falta de materiais, falta de estrutura e até condições de segurança, que é um grande problema também que as equipes de saúde vêm enfrentando, em especial na atenção básica, onde a violência social já invadiu os estabelecimentos de saúde e os profissionais estão também enfrentando essa dificuldade. Doutor Argoldo? Esta resolução do Conselho Federal de Enfermários de Cidade, de que data? Ela é de 1997. É a resolução 195-97. 97. Ela foi... Então, em 2005, uma decisão do Supremo já contrariou e já proibiu a execução desta resolução. porque são níveis diferentes. Uma coisa é o Conselho Federal de Enfermagem exercerá uma resolução. Outra coisa é o Supremo decidir o que pode e o que não pode. E o Supremo já decidiu que não pode. Ao contrário disso, por exemplo, nós não discutimos. O Conselho Federal de Enfermagem também, numa resolução, 256-2001, autorizou os enfermeiros a se chamarem de doutor. E está bem. Se querem chamar um ao outro de doutor, não tem problema nenhum. Pode isso gerar confusão? Pode. A população sabe distinguir. Não, não acontece. Não vingou, né? Não acontece, não acontece. Por isso que eu digo, isso é uma briga de entidades que não atinge a prática cotidiana. Naquela ocasião, lá, quando surgiu essa resolução, alguns, uma meia dúzia de enfermeiros, passaram a botar no seu avental, lá, doutora Rosângela. Então, chega no posto de saúde, é atendido pela doutora Rosângela, que te passa num consultor, te mede a pressão, te prescreve uma medicação, tu acha que foi atendido por uma enfermeira? Não, tu tem a convicção de que foi um médico que te atendeu. Então, se presta a confusão. Mas nós nem precisamos tomar nenhuma providência em defesa da população nessa situação, porque os próprios enfermeiros entenderam que era ridículo isso, que não tinha sentido. Então, as resoluções do Conselho Federal de Enfermagem, às vezes, são muito infelizes. Agora, com relação a... Me permite essa questão do doutor, só me permite uma parte? Até porque a gente entende que a questão de doutor não é prerrogativa de profissão A, B ou C. Doutor é aquele que fez doutorado e detém o título de doutor. E nós temos diversos profissionais que são doutores e que assinam. E tem enfermeiros que são doutores, porque fizeram doutorado, e assinam doutor, professor, enfermeiro, nome. E no carimbo, lá vai estar especificado a categoria enfermeiro e o número de registro no Conselho Profissional. Então, em todos os registros, pelo menos na área da enfermagem, eu sei que a medicina é assim também, está ali devidamente identificado. Então, na questão das formalidades, não há necessidade de equívoco, porque está bem estabelecido quem é o profissional que atendeu ali. Vi que a resolução do Conselho Federal de Enfermagem foi absolutamente contra senso. Foi contra o senso comum e a percepção da comunidade, etc. Ninguém tem dúvida num posto de saúde quem é, ninguém tem dúvida. A não ser que seja induzido a erro, mas, em princípio, o paciente sabe que o doutor é o médico e que o enfermeiro é o enfermeiro. Então, a resolução do Conselho fere o bom senso. Mas nós não precisamos tomar nenhuma providência sobre isso, porque os próprios enfermeiros entenderam o ridículo dessa decisão e não utilizar. A meia dúzia utilizou e foi convencido pelos seus colegas a não utilizar mais. O que acontece é que essa possibilidade que tem um enfermeiro de prescrever medicações, ela está distrita a estes programas de saúde pública. Diz o Supremo a respeito disto. Eu, de novo, não estou trazendo opinião do médico, do sindicato, não. Eu estou dizendo o que o Supremo decidiu, o que é definitivo. Diz o Supremo a respeito desses programas. Tais programas são estruturados com a participação de médicos, que, inclusive, estabelecem quais os medicamentos a serem prescritos pelos enfermeiros, como se depreende da Lei 7.498,86, lei que dispõe sobre os exercícios da enfermagem. Então, o Supremo já se manifestou sobre isso, quer dizer, essa discussão é completamente despropositada, já que já tem uma decisão do Supremo que se sobrepõe a toda essa discussão e que diz claramente esses programas em que o enfermeiro pode prescrever tem que ser feito com a participação do médico, que, inclusive, os médicos, inclusive, estabelecem quais os medicamentos a serem prescritos pelos enfermeiros. Então, a decisão de qual medicamento utilizar, o Supremo já se manifestou sobre isso e já disse que é uma orientação do médico. Vou te dizer um exemplo pessoal. Eu trabalhei muitos anos no ambulatório de gastroenterologia do Hospital Conceição. Numa na sala ao lado, trabalhava com enfermeira, muito amiga minha, uma senhora já com mais idade, e ela trabalhava no serviço de cardiologia. Então, vinha o paciente, era atendido pelo cardiologista, que fazia eletrocardiograma, etc. E definia qual era a patologia. Ele fazia uma coisa que só ele pode fazer, que é o diagnóstico. Acho que isso não há dúvida de que o diagnóstico da doença é privativo do médico. Nem os enfermeiros nunca contestaram isso ou discutiram. Bom, ele faz o diagnóstico e prescreve, identifica lá, o problema desse paciente é a hipertensão arterial. E a medicação será esta. Mas precisa voltar em três meses para medir de novo a pressão e para renovar as receitas, para que ele possa tirar de novo os remédios na farmácia do SUS. Para fazer isto, ele não precisa ser atendido novamente pelo médico. Ali, não, nesse caso, era atendido por uma enfermeira que fazia exatamente esse trabalho, media a pressão, ouvia do paciente, se estava tudo bem, se estava tendo dor de cabeça, se estava tendo algum sinal de que... Ouvia o paciente, media a pressão, está tudo bem. Então, ela arrepende a prescrição do médico. Alguma coisa não está bem, ou a pressão está alta, ou a pressão está baixa, está fora do normal. Ela não muda a medicação que o médico estabeleceu. Ela encaminha ao cardiologista para que ele, que tem a competência, a atribuição, eu estudo para isso, a formação para isso, para que ele, então, faça a modificação. E, a partir daí, de novo, o paciente pode retornar daí a três meses para a enfermeira e ela, se correr tudo bem, pode, de novo, repetir a pressão do médico. Mas fica muito claro que quem decide qual é a medicação a ser usada é o médico. E a decisão do Supremo, que não é uma opinião minha, nem do enfermeiro, nem de ninguém, é uma decisão judicial em caráter irrevogável, porque já transitou em julgado. Ela diz, ao médico, cabe estabelecer os medicamentos a serem prescritos pelo enfermeiro. Permita-me lhe interromper? Pois não. Porque nós estamos agora chegando ao final do programa e o tempo exíguo que nos resta, eu quero aproveitar para que a gente consiga falar de forma muito objetiva... Perfeito. ...um esclarecimento a quem interessa, a população. O que a população pode esperar dos desdobramentos possíveis dessa história toda? Começa, então, já que você está com a palavra, como fica, como a pessoa que procura unidade básica... Fica tranquilo, passa a palavra para ele, eu prefiro terminar. A vontade também, eu posso conferir eles. Eu gostaria, então, de reforçar o que eu já falei para a população. Então, a atuação do enfermeiro nos programas, especial no caso aqui do debate da saúde pública, ele é respaldado por lei e ele está dentro das diretrizes da saúde pública do Brasil, através dos protocolos do Ministério da Saúde. Então, a enfermagem é uma profissão autônoma, é uma profissão que trabalha de forma colaborativa, que pode atuar nos problemas de saúde em alguns aspectos, resguardados em tudo aqui que eu já coloquei, que prescrever medicamentos dentro de um programa, de um protocolo validado, bom, obviamente que para prescrever medicamentos precisa solicitar alguns exames para chegar, isso está previsto nos protocolos. Então, esse aspecto, o que vem acontecendo na saúde pública do país e aqui no Estado, agora retorna ao seu Estado normal. Então, a população sai ganhando e a gente, dessa forma, reafirma, enquanto conselho, a importância do sistema único de saúde para a população em geral, em especial para a população mais carente. Doutor Paulo, para encerrar, venha objetivamente. Qualquer programa de saúde pública que preveja ou proponha que o enfermeiro solicite exames, descumpre a decisão da justiça no seu último grau. Porque ela é explícita, diz assim, é vedado ao enfermeiro prescrever medicamentos, escolher medicamentos e posolosia, solicitar exames de rotina e complementares, diagnosticar e solucionar problemas de saúde detectados. Então, isso é vedado. Pode o enfermeiro prescrever medicamentos? Pode, desde que seja através de um protocolo validado pelo médico. Então, o médico pode dizer, olha, tu pode prescrever isso. Ou ele pode já escrever, olha, os enfermeiros podem prescrever isso e isso. Mas a decisão de o que vai ser prescrito pelo enfermeiro, não é no enfermeiro, é uma decisão do médico, porque é a pessoa que tem a formação específica para fazer o diagnóstico e para formular a terapêutica. Ele pode colocar, trabalhando em conjunto, é uma equipe multidisciplinar e tudo isso é necessário, e não discuto, ninguém discute, é ótimo. E trabalhamos em harmonia, perfeito. O que pode é fazer um programa de saúde pública em que o médico participa e ele, médico, vai dizer, segundo a resolução irrevogável do Supremo, pode dizer, o médico vai dizer o que pode ou não, o enfermeiro, o que deve ou não prescrever. Então, juntando essas coisas, para dar um fecho, o enfermeiro não pode solicitar exames por uma decisão do Supremo, ele pode prescrever medicamentos desde que autorizado pelo médico ou no momento, ou já por escrito anteriormente, e o médico diz quais são os medicamentos que o enfermeiro pode prescrever. Se ele se mantiver dentro desses limites, cumpre a lei. O próprio governo federal, se disser alguma coisa diferente disso, descumpre a lei e vai nos obrigar, aqui, Sindicato Médio do Rio Grande do Sul, a entrar com uma ação de cumprimento de decisão judicial e dizer para o Ministério, tu não pode descumprir o que o Supremo decidiu. Nos resta a torcer, então, e especialmente a população, que esse embrólio não demore tanto e que a situação se resolva da melhor maneira possível para quem precisa, que são os usuários do Sistema Único de Saúde. Nós agradecemos a participação do nosso convidado, esperamos que tenha sido uma entrevista esclarecedora. e convidamos você a acompanhar a programação da TVE, assistindo agora ao Jornal da Cultura. Uma boa noite.